Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me deixou mudo, de tão tamanha Você é minha canha, minha estranha